E tamo de volta com mais Total War Rome 2, jogando com a Bactria. Bom, no episódio passado nós declaramos guerra contra nossos vizinhos aqui dos elefantinhos. Eu não vi que eles eram satrápios dos Seleucos. E os Seleucos agora tão com raiva da gente e a gente tá ferrado aqui. Eu acho, sendo muito sincero, Pérsia... A Pérsia é bem poderosa. Eu vou ter que subir e brigar com eles, provavelmente. Será que a partava aceita fazer uma aliança? Não aceita. Pacto de não agressão? Vamos fazer. Vamos fazer com eles porque eles estão do lado ali. Eles não aceitam fazer nenhuma aliança comigo, né? Deixa eu ver se os vizinhos aqui aceitam fazer a aliança defensiva. Oh! Pera aí, militar. Aliança militar moderada. Vamos ver. Aceitou! Agora eu posso mandar o meu vizinho... O meu vizinho atacar. Pronto! O meu vizinho agora vai atacar o inimigo aqui. O negócio é o seguinte. Eu vou precisar de mais mercenários pra me defender, galera. Aqui em cima, Antakona, é provável que a cidade vá cair. Deixa eu vir aqui na aba da facção. Não dá pra fazer nada na aba política, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tô perdendo apoio, cara. Esse maluco aqui tá... Tá tomando... O poder aqui. Eu acho que eu vou mandar ele pra morrer. Eu acho que eu vou pegar esse cara aqui... E eu vou botar ele num exército... E eu vou mandar ele pra morte. Eu tenho certeza que é ele que tá matando minha família. Com a treta política. Eu já posso virar um império? Custa 10 mil. Custa caro pra caramba, né? Vamos passar. Eu espero que o nosso aliado ataque os inimigos ali. Criou uma revolta ali em cima, em Antakona. Eu vou ter que subir ali pra fazer as paradas. Não vou poder desenvolver a cidade por enquanto. Porque a gente tá em guerra e vou ter que subir. Ah, o cara fugiu, ó. Ok, uma rebelião. Fizemos uma missão. O aliado confirmou o ataque. Perfeito. O aliado confirmou a coordenada de guerra aqui. Eu espero que ele vá pra lá. Vamos vir aqui. Com a nossa espiã. Será que é a nossa espiã que consegue enxergar o que tem aqui? Esse cara é o que tava aqui? Eu vou roubar a comida aqui. Eu acho que dá pra vir aqui matar o rebelde, né? Rebeldes arianos. Vamos matar esses caras. Acorreu, desgraçado. O cara correu, né? Beleza. A gente faz isso aqui. Melhora essa cidade aqui. Eu vou melhorar ela porque a gente tem dinheiro agora. Vem pra cá, pra essa região aqui. Eu acho que aqui em cima não tem o que fazer. Aqui eu poderia colocar, sei lá, a ordem pública, né? Mas eu vou recrutar umas unidades primeiro. Deixa eu ver aqui. Não tem como recrutar unidades melhores com esse exército aqui, é? Vamos fazer um negócio aqui de comércio, né? Acho que a melhor coisa que pode fazer aqui ou é ordem pública ou é comércio. Comida não é uma boa. Aqui é caravana de seda, né? Silky Caravan. Vamos fazer comércio aqui. Aqui em Mervi, eu não sei como impedir a revolta que vai ter. Provavelmente não vai mudar nada aqui. Eu posso até recrutar umas unidades novas aqui de cavalo com arquearia, mas não vale a pena. Eu vou me manter recrutando. Beleza. Mais Easter Spearman, que são esses lanceiros aqui. Acho que não tem mais o que fazer, né? Deixa eu ver. Arya. Bactria. Transoxane. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Os caras vão... Ou eles vão voltar. Esses malucos aqui, ó. Eu tô até olhando aqui. Tomara que esse aliado aqui confirme a coordenada de guerra e venha pra cá. Deixa eu ver... Se ele realmente obedeceu. Ele vai... Ah, ele tá indo pra lá. Tomara que ele... Tomara que ele vá pra cima do inimigo certinho. Esse cara aqui, será que ele aceita uma aliança? Nós vamos felizmente ouvir suas ofertas. Mas não os coloque em mentiras. O espírito não é verdade. Não dá nem pra criar satrápio. Nem aliança defensiva. A parte, ó. Pacto de não agressão. A porta está aberta para você. Droga. Os partas meio que me odeiam. Eles não vão querer fazer amizade comigo tão cedo. Vamos vir aqui na diplomacia. Organizar um massacre pro partido político inimigo. Vou fazer... Esse cara tá me ferrando. Pronto. Organi... Ah lá. Ferramos o cara. Enfraquecemos ele. Enfraquecemos o idiota. Vou casar de novo. Pronto. Filha da puta. Upa, minha mulher aqui. Pronto. Casei de novo. Vambora. Os caras assassinando minha família. Assassina a criança. Assassina a mulher. Querendo tomar o controle da... Do meu reino. Babaquice. Eu acho que os partas estão tretando com os persas. Se eles estiverem tretando com os persas, isso é bom pra mim. Lá em cima tá uma loucura, né? Os caras fazendo... Ah lá. Olha o cara aqui. Missão. Derrotar o exército da Pérsia aqui. Ok. População infeliz. Ah, tem uns caras saqueando aqui. Invasor. Eu ganhei um trate aqui. Construí um vilarejo. Nada mal. Aqui eu gostaria de fazer uma guarnição pra defesa, mas eu acho que não é possível, né? Acho que eu vou fazer comida aqui. Vou fazer comida aqui. Ou eu faço militar. Acho que eu vou fazer uma província militar pra ter guarnição aqui. Ó, o cara sumiu, galera. Ó, o aliado desceu aqui. Perfeito. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra ver se tem alguém no caminho aqui. Não dá pra ver ninguém. Ó, o aliado vai vir tomar a cidade de Orea, que é essa daqui. Tem um outro aliado aqui forte pra cacete. Caramba, a gente tá indo bem. Esse exército aqui é muito grande, mas é fraco. Esses caras aqui vão correr de mim pra onde? Não tem pra onde ir, né, trouxa? Eu vou lutar pra gente perder pouca gente, tá? Se a gente lutar, a gente perde pouca gente. A gente se defende dos persas mole, mole. Eles têm uma cavalaria pesada, cara. Machadeiro forte, lanceiro bom, arqueiro. Se a gente não lutar direito, vai morrer gente aqui. Se a gente não lutar direito, vai morrer um pessoal aqui. Eu nunca tinha feito batalha nesse mapa. Olha que mapa diferente. Esse é um mapa bem diferente, né? Citizen Cavalry! Citizen Cavalry! Pra cá. Vamos pra cá. Opa! Deixa eu ver os lanceirinhos. Os lanceirinhos todos pra cá. Os pikemen. Pra cá, todo mundo, perfeito. Machadeiros no canto. Pra poder cercar o inimigo aqui. Esses lanceirinhos aqui. A gente vai usar eles aqui no cantinho. Vamos pegar aqui nossos Slingers. Slinger. Bota tudo com guard mode aqui. Peltastas, tá bem aqui. Peltastas, tudo aqui. Deixa eu ver um negócio. Lanceiro aqui. Vamos dar uma olhada nos peltastas. Será que eles são mais orientais ou são mais... Ah, eles são bem orientais, ó. Eles são até defensivos o suficiente, né? Os peltastas gregos são melhores do que... Acho que os romanos, né? Os romanos que jogam lança, no caso. Vem pra cá você. Olha. General vem pra cá, né? O general vai ser... O general vai ser o suporte, porque... Usar o general de maneira ofensiva aqui vai ser bem difícil. Vamos vir aqui com os nossos cavalinhos. Ah, eu não vi nossa Citizen Cavalry. É bem bonita, né? Olha. O escudo desses caras é muito legal. Vamos lá. Os soldados têm umas falas em Total War... Rome 2, que são muito legais. O general discursa antes da batalha. São coisas que a gente não olha. Essa Cavalaria Tarantina é extremamente pesada e perigosa. Quer dizer, não é extremamente pesada, mas é bem perigosa. Eles são cavalarias com... Com... As agaia, né? Eles são tipo os peltastas. São bem perigosos. Esses pikemen aqui vão dar trabalho. Vamos ver. O exército marchando pelo mato é maneiro. Não se preocupe sobre os generals. Eles não se preocupe sobre você. Não se preocupe sobre os generals. Eles não se preocupe sobre você. Como a gente não tá vendo ninguém, os caras tão falando. As falas desses jogos são bem legais. Será que eu terei que vir para cá para provocar o inimigo? Para ele sair do meio do mato? É uma pena que Rome 2 não tem incêndio florestal, né? Igual no Three Kingdoms. Total War Three Kingdoms, eu tacava fogo na Amazônia sem pensar duas vezes. Amazônia, quem salva? Vamos arrumar um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Pronto. Esses Hillmen, eu tenho que matar rápido eles. A outra cavalaria, nem tanto. Mas esses machadeiros chatinhos têm que morrer. Esses caras vão ir para cima ou não? Essa cavalaria cidadã aqui. Nossa, eles dão uma volta muito ruim aqui, a cavalaria da gente. Eles dão uma corrida bem ruimzinha aqui. Acho que eu vou ter que vir mais para frente, então. Vamos vir aqui. Não dá para ver absolutamente nada, bicho. Esses caras lutando no meio do mato. Covardes. Olha lá. Vamos atacar a Citizen Covery aqui. Ataca aqui. Dogfight. Briga de cavalaria aqui. Eles vão ficar atacando coisa na gente aqui, mas a gente vai... Caramba, a gente está apanhando porque os malucos não estão tendo range aqui. Vamos lá. A cavalaria é bem resistente, bicho. A Citizen Covery está... A gente está matando a cavalaria cidadã deles também. A nossa cavalaria é muito mais forte do que a deles. Eles não vão vir para cima, não. Eles estão usando a cavalaria Tarantina. Vamos recuar para cá. Recuar para cá para não morrer. Nossas unidades escondidas foram descobridas. Pausa aqui para poder usar a formação de falange aqui. Guard mode. Eles não estão vendo a gente, pelo que eu estou percebendo aqui. E por não estarem vendo a gente... Eles vão tentar flanquear a gente, eu acho. Mas eles não estão vendo a nossa cavalaria aqui. Olha lá, os caras tudo matando aqui a cavalaria dos malucos. Já... Eita, deu uma travada budida aqui. Essa cavalaria aqui já era, mano. Está todo mundo tomando lançada na cara aqui. Ele chargou logo os machadeiros, cara. É a pior coisa que ele pode fazer da vida. Vamos... Vamos chargar essa cavalaria aqui. Vem você para cá. Eutasta, vem para cá. Eu acho que o elefante... Vamos... Vamos meio que usar o elefante, né? Mas é besteira aqui. Charge aqui com os Hillman. Os machadeiros muito loucos aqui. Os nossos... Peltastas estão... Estragando o nosso inimigo aqui. Nem precisei usar os elefantes aqui. Vem para cá para o lado. Aqui está acabando já. Pegamos o cara aqui no meio. Vamos lá, Hillman. Caramba, a cavalaria Tarantina pegou a gente aqui. Mira aqui. Vem para cá. A nossa falange vai... Vai segurar tranquilo aqui. Ataca aqui atrás agora. Pronto. Já era. Cercamos o inimigo aqui. Acabou. Alguém recuou aqui, mas não tem problema não. Vem para cá. Beleza, acabou. Os caras estão tomando um monte de flechada nas costas aqui. Vai todo mundo morrer aqui. Esses Turios Spearman, eles são extremamente fortes. É complicado. Aí. GG. Eu não vou nem continuar, porque a rebelião acaba... Ela acaba assim que a gente ganha a batalha, né? Ou eles não têm nem para onde ir, né? Talvez eles vão para um lugar que o mapa... O jogo às vezes decide que alguns lugares são possíveis de andar, né? A gente pode acabar se ferrando por isso. Acabou a rebelião. Eu vou escravizar. Pela ousadia... Não, isso vai afetar a ordem pública, né? Eu vou soltar. Você tem que ver as ordens? Eu ia escravizar, mas isso ia afetar a ordem pública do negócio. A parte já está vindo para cá. Eu não sei se eles vão me atacar. Por favor, não me ataquem. Eu sou um menino bom. Eu sou um bom lad. Deixa eu vir aqui. Recruta um Pykemen. Dois Hillmen. E eu estou pronto já. Vou recrutar uma cavalaria. Pronto. Estou pronto para a porrada. Esse é o exército secundário. Ele vai defender essa região aqui. Eu não consigo subir aqui. Isso é interessante. Esse Persa não consegue vir cá para cima, eu acho. Tem um rio aqui, ó. Vamos vir para dentro da cidade. Aquele Persa não consegue subir. Ele vai ficar meio preso ali. Vamos pegar Keepers of the Peace para manter a ordem pública aqui. Pelo menos... Olha lá. Três pontinhos de ordem pública a gente conseguiu. Será que o nosso aliado vai destruir aqui? Eu espero que ele o faça. Esse cara aqui... Será que eu consigo fazer ele... Virar amigo da gente? Com a facção partava? Acho que não, né? Esse cara é melhor manter esse merda... Mantém esse merda no canto dele. Mantém ele no canto dele, porque ele vai dar problema. Mantém ele no canto. Deixa eu ver. Conseguir suporte e autor... Eu vou pegar isso aqui. Pronto. Agora eu tenho mais influência. Deixa eu ver. Agora eu estou quase hegemônico no partido. Caramba, eu estou quase hegemônico. Qual que é a pesquisa que eu estou fazendo? Crescimento e riqueza de indústria. Logo em seguida eu vou pegar estádio, aqueduto e tal. E vou estar pegando esse bônus de menos construção aqui. Isso vai ajudar pra caramba. Vamos passar e rezar pra não se ferrar. Eu não quero morrer. Aquele cara ali de Susia, ele é muito perigoso. Ele pode ter dois exércitos e eu não estou vendo. Se ele atacar a cidade, eu ganho. Mas se ele me atacar em campo aberto, me emboscar, é perigoso. Foi embora. Covarde. Foi embora. Língua prateada. Nossos enviados descobriram uma mulher de um vilarejo distante que foi abençoada com o poder da persuasão. Poderemos contratá-la para ajudar em negociações futuras com nações estrangeiras. Mais lealdade com os partidos. Eu vou pegar. Contrata ela. Dissolveram o acordo de trade com os caras ali. Esse cara não invadiu mais não. Ah, invadiu. Olha só. Meu aliado invadiu, cara. Perfeito. Vamos vir aqui agora com a nossa espiã. Só pra ver se não vai ter gente aqui. Vamos roubar a comida. Caraca, bicho. Meu aliado invadiu aqui. Invade mais, amigo. Destrói nossos inimigos aqui. Caramba, obrigado, cara. O cara invadiu de verdade. Eu pensei que ele ia ficar igual um trouxa ali. Deixa eu ver. Vou pegar isso aqui porque aqueduto é importante. Mas eu não deveria pegar isso aqui agora. Eu devia pegar o dignatário. Eu vou pegar o dignatário pra gente poder fazer ordem pública na província. Tá muito difícil manter a ordem pública aqui. Vamos vim pra cá. To your duties, man. Vamos pegar dois peltastas. Perfeito. Agora eu acho que eu tenho um exército decente aqui, galera. Né? Eu acho que eu tenho um exército muito decente aqui. Pronto. Não preciso mais me preocupar com dinheirinhos e outras paradas aqui. Aqui. Depois eu vou fazer comida aqui, provavelmente. É bom você ter um de comida em cada província. Senão você cresce e fica ferrado. Se esse cara não me atacar... Eu acho que eu vou vir pra cá emboscar. Vamos vir aqui. Ó. Vamos ficar aqui com um olhinho aqui, ó. Ó. Ambush. Se esse cara passar aqui, ele vai morrer. Vamos ver. Ah, peraí. Diplomacia com... Ah, esse cara é meu vizinho agora. Parabéns. Pacto de... Parabéns. Parabéns. Esse cara destruiu meu vizinho e ele não quer fazer pacto de não agressão nem nada. Bem-vindo, amigo. Deixe-nos concluir. Os partas também não, bicho. Eles me odeiam porque eu destruí área. Porque eu fiz tratados com partava. Com corasme. Caramba, os caras... Vai ser difícil esses vizinhos aqui. Não são fáceis de agradar. Será que eu vou conseguir emboscar alguém? É tudo que eu queria. Fazer uma emboscada em alguém. Senão eu venho com os dois ex... Opa. Ah, passou direto. Caramba. Navio, recrutamento de infantaria. Emboscada falhou. Mas sabe o que é engraçado? A emboscada falhou e o cara passou direto. Esse que é o engraçado. Olha ele aqui. Será que eu consigo vir aqui com esse cara aqui? Será que eu consigo vir aqui? Vamos vir aqui. Esse cara aqui não tá correndo. Mas será que eu consigo atacar ele com dois exércitos? Esmagar ele? Ah, nojento, cara. Caramba, o cara correu. Olha, esse outro cara vindo cá pra baixo. Tem dois exércitos inimigos poderosos. Tem um aqui meio fraco. Do inimigo. Será que eu consigo sabotar esse cara aqui pra ele não andar? Vamos lá. Eu gosto muito de um pouco de problema. Droga. Droga. Ela foi exposta ainda. Merda. Caramba, ela tá exposta. Vamos vir aqui. Essa vai ser uma boa briga. Vamos lá. Nossa, ele correu, cara. Ele correu, ele tá fudido agora. Eu não vou nem brigar com esse cara. Ele só tem unidade ruim. É lanceiro, é slinger ou vale a pena brigar? Eu acho que vale a pena brigar com ele pra não gastar tropa, né? Vamos brigar. Só pra não gastar gente. Eu tenho cavalo, eu vou matar os slingers dele. Os lanceiros não vão causar dano em mim. O campo é aberto. A vantagem é toda minha. Neblina? Nem pensar. Aí, seco. Eu adoro o Total War Rome porque ele é um jogo leve. E o loading é super rápido. Enquanto os outros Total War Rome, eles são mais pesados no meu PC. Pra cá você. Pra cá você. Pra cá você. Pra cá você. Elefantinho. Elefantinho da guerra. O elefantinho vai vir no meio aqui. Eu vou usar o elefantinho pra ir pra cima. Ou eu vou usar o elefantinho pra vir pra cá. Olha que cavalaria bonita, galera. Eu tô confundindo os controles porque o Total War Rome 2, ele é antigo. Essa cavalaria acho que é uma das mais bonitas do Total War. Essa Citizen Cavalry. Olha o escudo deles. O escudo de Górgona. Medusa. Caraca, isso aqui é muito bonito, cara. Tem um viado aqui. Tem um sitos aqui. Um povo gigante. Isso é muito maneiro. Acho que eu vou vir por aqui. Eu vou vir por aqui. Melhor coisa que a gente faz. Slingers aqui atrás. Slingers aqui atrás. Esses caras aqui. São fracos. Esses caras aqui atrás pra não ser flanqueado. O que vai ser impossível, tá? É impossível que o inimigo consiga nos flanquear. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou querer pegar esse matagal aqui no meio. Eu vou querer pegar essa região matagal aqui pra eles não pegarem antes de mim. Vou usar o elefante. Vamos dar uma porradona neles com tudo que a gente tem de um lado só. Vamos acertar eles por aqui. Olha isso, cara. Olha isso, bicho. Olha os persas boladão esperando. A cor do exército persa. Olha esse cara aqui, mano. O general deles. Caramba. Vou até usar de capa do vídeo isso aqui. De tão bonito que tá. Não need to worry about a few idiots over there. Ah, não. Essa cavalaria é o general, né? Ok, persas. Acelerar um pouquinho aqui. Eles têm só Slingers. É um exército um pouco preparado, né? Ross, Skirmish. Olha aqui. Esses... Caramba, velho. Esses cavalos vão dar trabalho. Vamos vir aqui. Tem um pessoal aqui que vai dar um trabalhinho pra gente. Vamos lá. Spike. Devagar. Vamos pegar aqui os fundeiros. Mira aqui. Elefantinho. Vem pra cá, elefantinho. Vamos vir aqui com a cavalaria. Cavalaria Tarantina. Tarantina, não. Cidadã. Nel Tastas. Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza. Tá dando certo aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Elefantinho, galera. Opa. Desvia aqui, elefantinho. Deixa eu pegar duas cavalarias aqui. Não precisa das duas. Agora vem pra cá, elefantinho. Vamos atropelar o general inimigo, elefantinho. Vamos fazer que nem Alexandre lá no filme, na cena que ele morre. Acalanças aqui. Beleza, tá dando super... Ó, elefantinho. Matou o general. O elefantinho pisoteou o general todo. O elefantinho acabou com o general inimigo. Vamos pra cá, elefantinho. Caraca, bicho. Os peltastas tão comendo rabo aqui, olha isso. Caramba, bicho. Acabou aqui. Vamos lá, elefantinhos. Acabou aqui, galera. Olha isso. Caraca, bicho. Acabou. Acabou. Acabou, não acabou? Acabou, fugiram. Aê. Dizimamos um exército já, sem a dificuldade de ter que enfrentar dois de uma vez. E provavelmente aquele outro vai atacar a cidade. E aí eu vou atacar a cidade dele com o meu exército secundário. Vai dar uma bela briga. Eu acho que eu vou recrutar um elefantinho. Missão bem-sucedida. Acabamos com os caras aqui. Caraca, só sobrou dois merdinhas. Liberar os cativos ou matá-los? Ah, eu usei um exército só a propósito. Eu acho que eu vou... Os aliados vão ficar puto. Eu vou soltar, porque eu não quero ter treta com os persas. Os persas são satrápios dos seleucos. Isso não é problema meu. Eu não quero ficar tretado com os seleucos. Então é melhor eu só ficar de boa aqui. Esse cara aqui está no modo marcha. Eu não sei se ele consegue atacar a cidade. Mas esse cara ataca. Junta um no outro aqui. Pronto. Vamos lá. Já destrói esse cara aqui. Auto resolver. No intestino. Ai, caralho. Agora escraviza, vai. Quem mandou ficar vivo? No primeiro lote. Ficou quem ficou. Ordem pública, moral para as unidades e resistência à ocupação estrangeira. Número de cativos em batalha? Eu não quero isso. Mas eu quero o Rally. Eu vou pegar compaixão. Eu não consigo atacar esse cara aqui. Droga. Vamos vir aqui. Vamos recrutar um elefantinho. Perfeito. Agora eu tenho elefantinhos. Uma barraca de Rolizideus não é boa. Gasta até comida. Eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu ganho guarnição de Citizen Cavalry. É bom fazer. Essa cidade está fraca. Será que o meu aliado vai atacar? Eu acho que ele confirmou o ataque aqui. Será que eu consigo fazer uma aliança? Ah, não tem mais o que fazer aqui. Todo mundo me odeia. Não sei se... Caramba. Esses caras não me odeiam. Aliança militar com a partava? Ah, recusou. Defensiva. Ah, perfeito. Perfeito. Partava. Ataca aqui. Nossa, se eu conseguir fazer a partava atacar isso aqui... Ah, não tem como. Não tem como. Eu estou viajando. Não tem como. A partava é uma aliada defensiva. Se alguém me atacar, a partava me defende. Mas eles não atacam. Eu só preciso do meu aliado no sul, devastando tudo ali, enquanto eu me defendo e ataco o Susia, que é aquela região ali. Se eu conseguir fazer isso, eu estou feito. Olha só o cara vindo, marchando aqui. Tem dois exércitos inimigos na província agora. Se juntar na guerra... Ah, mano. Eu não posso ficar... Não posso fazer guerra com a partia agora. Não. Eles querem que eu entre em guerra com a partia. Eita, que eles vão tomar a cidade. Cara, será que eles vão tomar a cidade? Eu tenho vários lanceiros aqui. Eu acho que eles vão tomar a cidade. Não tem nada que eu possa fazer. Só tem cavalo e lanceiro ruim, cara. Será que eu não consigo ganhar, não? Será que eu consigo ganhar isso aqui? Se for uma cidade fechada, eu acho que eu consigo ganhar. Eu acho que eu... Ah, não consigo ganhar. Eu acho que tem entrada pelos dois lados, né? Ou tem entrada por um lado só? Se tiver entrada por um lado só, eu ganho essa porra. Ah, tem entrada... Eles vão atacar por um lado só. Eu acho que eu ganho. Puts, não. Eles vão atacar por todos os lugares. É uma cidade grega. Cidade grega não tem essas vantagens, não, de... Não tem muito planejamento, né? Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos lá. Eles vão tentar vir pra cima que nem louco. Vamos ficar aqui. O general falando que se a gente for vitorioso, ele vai sacrificar a Zeus. Vamos atirar aqui. Ah lá, eles estão tudo fodidos aqui, cara. Os cavalos estão tudo morrendo pra falange aqui, galera. Será que eu consigo ganhar essa batalha? Lembrando que Total War Rome 2... Tem essas batalhas que a gente consegue ganhar. Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, bicho. Caramba, cara. Se os planetas se alinharem... Estamos na sua comandora. Vamos vim aqui com esses caras aqui. Tá dando certo aqui, mais ou menos, não tá? Tá dando certo aqui, mais ou menos, não tá? Vamos lá, só demo... Charge aqui. Sringars! Find your targets! Fire on the enemy! At speed! Eu acho que eu vou usar esses mob, essa multidão aqui, pra vir pra cá. Charge aqui. Não é uma boa ideia que eu tô fazendo aqui, tá? O inimigo general está morto. Nossa, matamos o general inimigo aqui. A gente acabou com os caras aqui. Mob! Vamos lá, falange. Pra cima. Slingars! Find your targets! Os meninos estão vovendo. Droga, o cara foi pra muito longe ali, o lanceiro. O lanceiro foi pra longe e se fudeu aqui. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Slingars! At speed! Fica normal aqui, cara. O que são os seus ordens? Para glória! Essa multidão aqui vai ter que lutar aqui, não tem o que fazer. Você tem que lutar! Marche! Vamos continuar atirando aqui. Eu vou destroçar esse exército aqui, mesmo perdendo a batalha. Olha lá, umas pedradas voando aqui. Droga. A gente vai acabar. Ficamos sem moral e a gente vai fugir agora. Esses cavalos aqui, dando trabalho aqui, vai ser foda, hein? Nossos meninos flutuam do campo da batalha. Isso é um desplazão. Prontos para ordens? No seu serviço! Comandante! Se não tivesse tanto inimigo, eu ganhava essa merda aqui. Se não tivesse tanto cuzão aqui... Para de vir pra cá, irmão! Os caras dando a volta aqui, porque o Path of... O Line of Sight deles está ruim, não consegue atirar. Nosso general vai acabar morrendo, mas foi uma boa batalha aqui, hein? General! Break the lights! Os caras que estão indo! Slingers! Olha os Slingers atirando lá dentro! Está pegando aqui. Os caras que estiverem a atirar. Ah, já era Já era aqui Vamos tacar pedra aqui Ó, os caras tão fugindo também, ó Os caras tão tomando pedrada aqui, ó Nossa, tá voando muita pedra aqui, ó Nas costas dos caras aqui, tá dando bom Ah, droga A gente tá pegando o kill, mas a gente vai perder a batalha Continua atirando aqui Ah, mano, tu não tá vendo não, cara? Tô querendo atirar aqui, o cara não consegue O cara não consegue atirar nos outros Agora sim, agora é pedrada nas costas aqui Ah lá, tamo botando o geral pra correr aqui Só sobrou o general Só sobrou a unidade do general aqui Vai acabar a munição dos malucos aqui Tribunos Atira aqui no meio Vai, slingers Aê, matou um aqui Botou pra correr um cara aqui A gente só vai perder por causa dos Dos numerosos inimigos aqui Se não fosse a quantidade de babaquinhos do outro lado, a gente ganhava Ou talvez aconteça um milagre aqui Tem 18 soldados aqui É só não sair da formação de falange que eles lutam até morrer, eu acho Hum, já era Vamos vim pra cá Será que é pra ganhar isso aqui? Ah lá, maluco, charjou Será que ganha isso aqui? Maluco, eu não acredito nisso Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito, velho Olha essa batalha, cara Mata todo mundo Mata esse maluco aqui Olha lá Mata aqui, velho Caralho, conseguimos ganhar, bicho Eu não acredito nisso, cara O nosso general fugiu, mas os caras não vão fugir Os arqueiros aqui Os malucos, os fundeiros aqui, nós Vai, ganha Falta pouco Tá todo mundo lutando aqui Acaba com eles 75 Aí, ganhamos Maluco, eu não acredito nisso Vai embora Run away, bitch Run away, muda Fuka Vai embora, cara Caralho Ah 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 Eu vou gritar com o monitor Aê Cara Continua Finaliza Não tem mais o que fazer Caralho Gambo Maluco Sente Olha esse general, cara O general nem foi o que matou mais Quem matou mais foram os Slingers Porque tacaram pedra nas costas do inimigo ali Você tá louco? Que batalha foda, cara Só esse Total War consegue proporcionar esse tipo de batalha Os outros jogos não conseguem Ah, seus persas, nojentos Vão embora Vai lá Eu vou escravizar Não, eu vou, ó Eu preciso de dinheiro Eu vou liberar eles pra ganhar dinheiro Nojentos Favelas em... Ih Tem uma favela aqui, ó Causa Mataram a minha mulher Tá de sacanagem comigo, né? Mataram a minha mulher, cara De novo mataram a minha mulher De novo assassinaram a minha esposa Aí é foda E... Começou a surgir uma doença aqui Uma praga Vamos vir aqui Vamos tomar essa cidade aqui de Susia É nossa Eu acho que pra resolver o problema da comida Nós vamos precisar... Deixa eu ver aqui Construir... Construir comida aqui Acho que é uma boa Pra resolver o problema da comida Sendo muito sincero Porque a gente construiu coisas aqui Esse general aqui vai ser comandante Ele vai ter grávidas Como eu tava falando sobre o problema da comida Será que cancelar isso aqui devolve comida? Não Cancelar não devolve comida Eu vou cancelar por cancelar mesmo Caramba, os caras tão doentes Aqui é impressão minha Ah, tá gerando atrito por causa de falta de comida Tem uma maneira de recuperar comida através de política Deixa eu ver aqui Lealdade Tinha uma maneira de recuperar comida através de comida Comida através de política Eu só não me lembro como é que faz Essas mulheres são o que? Henni e Anteni Acho que essas mulheres eu contratei pra fazer parte do... Pra ser política responsável aqui, né? Vamos lá, diplomata Faz diplomacia com a parte E você organiza jogos aqui Eu quero lealdade Organiza com a parte Ou com a área Organiza na região da área Pronto Cara, eu tô sem comida O que será que eu tô... Acho que é porque eu terminei de construir as paradas aqui E elas... Dão comida Mas eu vou terminar de fazer essa parada aqui Que vai dar dois de comida E eu acho que vai tá bom O foda é o nosso exército Que a gente tá perdendo vida agora, né? Nossa, mas que surra, hein? Que os persas levaram da gente Vamos vir aqui Já era, bicho Destruição total do exército Aniquilação Toma No pescocito Morreu nojento Eu vou matar Pros nossos inimigos Ficarem do nosso Pros nossos aliados Gostarem, né? Olha isso, galera Cacete Não preciso nem lutar Dois... Duas batalhas Tudo de uma vez Beleza Acabamos com o cara Libera pra conseguir dinheiro Esses aqui eu vou liberar Os persas, não Olha Eu não vou debandar minhas tropas Porque eu preciso de comida Eu acho que eu vou fazer comida aqui A guarnição daqui Foi o que conseguiu fazer a defesa Se não fosse a guarnição A gente teria se ferrado Essa mulher roubando comida aqui Vai continuar roubando comida Eu não vou fazer mais nada O aliado aqui tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Perfeito Nossos aliados estão crescendo Poderosos aqui Cara Como é que eu faço Jogos aqui? Raring Aqui já tem Já tem mais quatro Ah, o inverno Tirou a comida, galera Agora que eu tô vendo O inverno tirou a comida Vamos passar Não tem o que fazer Deixa eu ver Diplomacia Nesses jogos aqui Não tem como pedir comida Por diplomacia, né? Vamos passar Tô ganhando vários achievements Liberar mil prisioneiros de batalha Recuperamos a comida A diplomacia funcionou A mulher retornou da missão Eu perdi os soldados Mas tá tudo bem Missão Conseguir a Filosofia Como assim? Pegar alguma coisa da Filosofia Seria Menos incidentes políticos Vamos pegar isso aqui Beleza Macedônia Caramba A terra de papai A terra de vovô A terra de Alexandre Uai Por que que eu ganhei Essa região aqui, galera? Ah Aquela mulher Que eu mandei Pra essa província aqui Ela tomou Essa província aqui Pra gente Como diplomacia Olha que legal, bicho Caramba, cara Eu não lembrava Que dava pra fazer isso Nesse jogo aqui Aquela moça Que a gente mandou Fazer diplomacia Ela conquistou O território Pra gente aqui, ó Sem precisar brigar Caralho Eu não lembrava disso A Pártia Quer fazer trade? Não quer Não quer Eu vou ter que destruir A Pártia Eventualmente A Pártia Vai tá aqui Eles odeiam A Pártia Então eu vou quebrar A Pártia Na porrada Eventualmente Quebra isso aqui Faz um vilarejo De população Ou um vilarejo De comércio Acho que eu vou fazer Comércio Essa facção aqui Que é uma facção De comerciantes Cara, a mulher Foi lá E tomou a província Pra mim Através de política Essa mulher É muito boa Caramba Eu vou O meu reino Tendo pessoas Eficientes assim Meu reino Vai durar pra sempre Nunca que eu vou Perder meu reino Grávitas Casamento Eu poderia Casar esse merda aqui Porque eles ficam Matando a minha mulher Moral Autoridade Vamos pegar bônus Pra mulher aqui Que elas merecem Será que essa mulher Pode virar Soldada Eventualmente Soldada não né Falei merda Eu acho que essa mulher Pode virar um soldado Eventualmente Eu só não sei como Essa cidade nem é tão poderosa Se eu marchar pro deserto Eu vou apanhar Vou esperar um turno Galera Vamos ficar um turno Recuperando vida Aqui Nessa região Aqui Não tem muito O que fazer aqui A comida vai aumentar A gente vai ter mais Replanish E é isso aí Vamos passar No próximo turno A gente Melhora a questão Da 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 comida Aqui Vamos passar Tomaram a cidade Nossos aliados Eles tomaram a cidade De Pura Não tem mais proteção De guerra civil Facção destruída Atilis Basílio ganhou um bônus Consegui comida Perfeito Vamos vir aqui em Amu Que é essa região aqui Já vamos fazer aqui Um comércio do bão aqui Ou a gente faz um templo de Vamos fazer um templo aqui Cultura helenística Deixa esse lugar viver Da sub-existência mesmo Aqui Olha só aqui Olha que babaquice Esse cara quer que eu invada ele Não quer? Ele quer que eu lute contra ele Dentro da Do cercado dele Olha esse cara aqui Ele tomou a região de Pura O meu aliado Eu vou mandar ele atacar Mais um lugar Ataca aqui agora Se eu puder ter um aliado Do cacete aqui comigo Eu vou ficar feliz Se eu puder fazer com que Esse aliado aqui Conquisse toda essa região E fique forte Eu vou ficar Eu vou ficar muito feliz E ter um aliado bom Não estou recuperando vida Na velocidade que eu gostaria Vamos vir aqui em cima Na verdade não tenho o que fazer Vamos dar um upgrade Aqui nessa região Aqui em Amu Aqui não pode ter favela Aqui não pode ter favela Favela é um problema aqui Vamos fazer comida aqui Pronto Aqui embaixo Não tem dinheiro Para dar upgrade Vamos fazer uma barraca De rolo dos ídeos Mas se eu fizer isso Eu vou ter que transformar Esse vilarejo Em um vilarejo De De assentamento civil Para poder ter As coisas Que eu preciso aqui Será que vale a pena Lutar com esse cara aqui Enquanto ele está protegido Ou vale mais a pena Fazer uma Emboscada aqui Vamos vir aqui Vamos fazer uma surpresa Aqui com o cara Essa mulher aqui Vai virar nossa amiga Perfeita Lealdade Nossa cara Depois que eu fiz um expurgo No partido político Desse maluco aqui Ele nunca mais causou problema Vamos passar Será que o maluco Vai me atacar Ou vai ficar Igual um bobão ali Foi embora Uma alta chance De guerra civil Por que? Por que que tem uma alta chance De guerra civil aqui Na minha facção? O que que O que que Nossa 32% de Será que os partidos Eles estão puto comigo? Vamos tentar conseguir A lealdade dele 12% Ah é isso Beleza Agora ele gosta De mim um pouquinho Zigirigidum Zigirigidum Pra cá Eu não vou Eu já tô forte O suficiente Aqui pra marchar Meu aliado Tá vindo aqui Tem um exército Aqui Ah Uai Por que que Era pra ele atacar A parte de baixo Ele atacou a de cima Ele tá Ah Ele tá atacando Toda essa região aqui Esquisito É bem estranho Mas vamos lá Vamos vir aqui We hunger For battle Aqui vai virar Favela Não vai? Tem um lugar aqui Que vai virar Uma favela Se eu deixar Não tem muito O que fazer aqui Se eu vier pra cá Será que eu consigo Conquistar aqui Vamos vir aqui Se eu vier pra cá Eu consigo tomar Essa cidade pequenininha Aqui Zadrakarta E aí eu vou cercar Meus vizinhos Partas aqui E aí eu vou poder Fazer um ataque Por ali Hecatompilus Eu não sei se eu consigo Tomar Mas vamos Vamos ver O aliado Ahn Né Foi pulado errado Aliança militar Aê Conseguimos mais um aliado Beleza Esse aliado aqui agora Que é esse aqui Ah não dá Os dois Os dois Eu mando os dois aliados Atacarem né Tá bom Destruam os inimigos Aqui embaixo Eu vou ficar tranquilo aqui Tomara que isso aqui Não vire uma favela Ah não Pra virar favela Tem que expandir Beleza Vamos passar Tamo bem galera Tamo bem Ainda tamo bem Olha isso Os persa Tudo louco Vou pegar Ambição Ambição Marcial Beleza Os aliados Confirmaram Que vão atacar Obrigado Ahn Tá em Aê Agora a gente tem Muito mais comida Tá no inverno Mas a gente tem comida Agora Vamos vir aqui Em comércio Comércio local Ou cultura Vamos pegar Ginásia Porque a gente ganha Acho que agora Não vale a pena né Aqui não vai revoltar né Eu espero que não Ahn Aqui nessa região Deixa eu fazer Um prédio Diferente Aqui Ahn Indústria Vamos fazer Um fórum Público Aqui Pra gente ter Ordem Pública Aqui Ahn Vamos descer Aqui Ready for battle Aê Não tem exército Cara Olha só Tem um barquinho Persa Aqui Ou é de outra facção Se ferrou Doido Agora eu tenho saída Pro oceano Ha ha Agora eu tenho Eu tenho saída Pro mar Ah Esse cara é um aliado É pártava Ok Caramba Que sorte Cara Os inimigos Deram mole Fudido Agora né Ah Deixa eu ver Missile Damage Weapon Damage Com lança Vamos pegar Aqui agora Autoridade Pondé General Menos custo De recrutamento Daqui eu posso Atacar Raga E Recatompilus Que é essa capital Aqui O cara desceu Aqui ó Pra atacar Meu aliado Mas meu aliado É igualmente Poderoso A ele Ele vai morrer Cara Isso aqui é muito Bom Bicho É muito Muito bom Que a gente Tem aliados Aqui Aqui eu posso Dar um upgrade Nos caras Ah Ferradura Cavalo Aumentou De nível Vamos Rushar Até Aqui eu acho Que não vale a pena Deixa o aliado Conquistar as cidades Aqui Acho que eu já posso Subir Não posso Provável que esteja Tudo sob controle Aqui ó Um exército Aqui Um exército Aqui Um exército Aqui Cara Vou subir É isso Já tá tudo sob controle Vamos pra cá Já podemos nos preocupar Com outras coisas Aqui Vamos vir aqui Vamos mandar embora Um pessoal Eu vou mandar embora Provavelmente Depois eu vejo isso Eu preciso dar um upgrade No exército Mas primeiro Eu vou ver O que eu vou fazer Eu queria fazer trade Com os outros Já dá pra fazer trade Com essa facção Aqui Só que ele é traiçoeiro Ele tá em guerra Contra escravos E simérios Armênia Pártia Será que eles aceitam Fazer aliança Comigo Ou os Pártavos Vão ficar puto A Pártava Vai ficar puta Que é a minha aliada Deixa eu tentar fazer trade Com esse maluco aqui Ó Pra não brigar Low Facto de não agressão Vou ter que brigar Com todo mundo Aí é foda Deixa eu ver Os objetivos de vitória Aqui Civipatia Parabellum Tem que ter 60 Unidades É Manter trade Com 4 facções Estar em guerra Com a Pártia Eu vou ter que destruir A Pártia E a Caramânia Que são essas facções Aqui embaixo Acho que se eu tiver Conquistando Não necessariamente É Eu tenho que ter Pelo menos uma província Caramânia E Pártia Ok Ok Já entendi Tomara que meu aliado Não consiga conquistar aqui Que aí eu conquisto Ali pra cima Vamos ver Deixa eu ver Como é que tá a política 7% de risco Ok Tá indo bem A gente tá indo bem Aqui Vamos Adotar uma criança Vamos adotar essa mulher Aqui pra família A Rene Pronto Essa mulher É minha filha GG Essa Essa é a idade dela Ah não é o Gravitas Ela tem 28 anos Beleza Essa mulher Ela é da minha família Agora Eu não pude ter filhos Todo mundo matou Meus filhos Mas a Rene É minha filha Agora Ah ok Pesquisamos Na árvore De filosofia Será que já tá na hora De contratar um dignatário Pra manter a ordem Pública Na região Aqui Acho que eu posso fazer Militarismo Mesmo Aqui tem um exército Fraco Um outro exército Mais ou menos Vai acontecer a mesma Coisa aqui Não vai Não Aqui não tem os Spearman Poderosos Não vai acontecer a mesma Coisa não Eu vou ter que marchar Pra cá Pra defender Essa região Aqui Pra cá Será que é uma boa? Ou eu vou direto Pra cidade dele? Não dá pra ir direto Pra cidade do cara Pra Ekatompilos Bom Ele vai atacar Eu poderia Não dar mais pra fazer Um exército De mercenários Já era Vamos recrutar Aqui Nessa região Aqui Ou nessa daqui De cima Vamos recrutar Aqui um dignatário Precisa de mil Pra recrutar Uma mulher nobre Uma noble woman Vamos pegar Proeza militar Então Pra gente ter acesso A campeão E outras unidades Bom É isso A gente tem que Defender aqui Será que vale a pena Recrutar um general Aqui? Só pra segurar Aqui Esse cara é um político Será que é a hora dele? Vamos recrutar Esse cara Pronto Fizemos a missão Aqui de fazer Um exército Na região aqui Deixa eu ver Human Spearman Ou Spearman Vamos recrutar Uns três Spearman Três mercenários Aqui Se esse cara Conseguir defender Eu só mando ele Embora depois Vamos lá Vamos lá Se junto O cara quer que eu entre Na guerra Agora não dá Pra entrar em guerra Contra a parte Meu amigo Agora não Beleza O cara atacou Eu acho que vai ser Igual aquela outra Batalha A gente vai defender Igual aquela outra Batalha Vamos lá Esse Só que ele tem Mais lanceiro Dessa vez Vai ser difícil Vamos lá Se eu conseguir Flanquear o cara Eu ganho A batalha é minha Eles vão vir pela frente Eles vão vir tudo por aqui Vamos cercar aqui Bonitinho Acho que o ideal É botar um Dentro do outro Aqui Não tem o que fazer Bota um Dentro do outro Aqui E vamos usar O general Como cavalaria Pra poder atacar Os inimigos Do lado de fora Vamos lá Beleza Todo mundo Todo mundo Tá no guard Mode Esse cara Tá recebendo Reforços Vamos vir aqui Com o nosso general Que ele consegue Atropelar aqueles caras Ali Ah Olha Tão vindo por aqui Malditos Tão vindo por aqui Peraí 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 Vem pra cá 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 Os caras estão muito loucos vindo pra cá Tem três skirmishers e cavalaria média vindo pra cá Vamos fazer o seguinte Se a gente tampar a passagem aqui a gente ganha É o único jeito de segurar aqui Vamos chargear esse maluco aqui Enquanto a gente segura esses caras Eu acho que esses cavalos não vão dar conta de atacar a gente aqui Esse cara tá defendendo o meu ataque? Não Vai tomar nas costas Tá fudido Ele vai tomar um charge dos mercenários e vai apanhar aqui Boa, acabamos com o cara GG Beleza, pegamos o cara aqui Recua Recua Martelo e bigorna Martelo e bigorna aqui Matamos bastante deles aqui Recua Aqui já era, bicho Ai, aqui a gente tá fudido, cara Caramba, cara Caramba, cara Não morre ninguém Essa batalha vai ser diferente A gente vai perder essa cidade Opa Matamos o general inimigo Matamos o general Aí, pronto, acabou Atchira aqui Vamos vir aqui com o general Eu acho que o general pode ser utilizado aqui Né? Não precisa atacar os outros aqui A gente tá defendendo aqui dos caras e tacando pedra neles Não sei se tá funcionando Muito bem, mas vamos tentar Vamos usar o general pra vir pelas costas aqui e fazer a mesma coisa Talvez a gente consiga defender essa cidade igual a outra Sem perder muita gente Os cavalos tão morrendo aqui Boa Ó Vem pra cá Ativa aqui a formação de falange aqui Mira aqui Vamos cercar os caras aqui Ataca aqui com o general Maluco, general Formação de diamante Diamond Eu vou mirar aqui agora pra gente não se ferrar Boa A multidão vem pra cá Mob Os cidadãos tão putos com a faca na mão Só falta luz em Bangu Porra Os caras tão putos Os caras tão muito putos A população tá muito puta Bele Ganhamos isso aqui Maluco Conseguimos ganhar Ah, não acredito Vou continuar Vou papar kill aqui Eu tô com fome Vou papar aqui Maluco Não precisam mais matar Pronto Caramba Ganhamos outra batalha Os persas agora tão ferrados Eu vou tomar a capital deles agora Eu nem sei se é capital deles Às vezes nem é É só uma cidade grandona do meu lado ali Beleza Acabou aqui, ó Matamos geral aqui com cavalinho Esse cara é oposição, tá? Cariton, esse maluco aqui Ele é oposição política ao meu reinado Esse cara vai ficar muito poderoso Depois dessa batalha aqui Ah lá Nada que alguns mercenários Não resolvam o problema do reino, né? Mercenários sempre salvando a nossa vida aí Aonde o estado não chega A iniciativa privada dá um jeito Aê, ganhamos Se ferraram Eu vou matar pela ousadia Pela ousadia Morre Você foi ousado O suficiente pra atacar Seja ousado agora no inferno também Beleza Ah lá, ganhamos bônus Cultura helênica Vamos pra cá Vim pra cá Pra essa região aqui Tomar raga E depois tomar essa região aqui Esses caras aqui morrendo Será que o mercenário consegue dar conta? O maluco ficou poderoso aqui Vamos lá Ah, ele mata, ó Acabou Decisiva Escraviza 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 de ódio Mata Acabou Escraviza Slavery Bom, agora é o seguinte Não precisamos mais desse general aqui Vamos ficar só com o general aqui parado E vamos atacar com o restante Dos nossos exércitos Mas Mas Eu vou fazer isso apenas No próximo episódio, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai estar lutando Contra os nossos inimigos ali E destruindo Os persas Os malditos persas Os malditos persas aqui Que resolveram Eles são grandes Olha isso aqui Agora Agora é a capital deles Os caras são fortes Bem poderosos Bem poderosos A gente vai ter que brigar com eles E tretar com eles Da melhor forma possível Mas só no próximo episódio Obrigado por ter assistido Comentem aí Vocês acharam Vocês acharam Que eu ia ganhar Aquela batalha lá Do começo Eu achei que eu fosse perder Comentem aí Fui